Olha, dezembro já tá aí, né? Já chegou e muitas pessoas alugam casas pra comemorar as festas de fim de ano. Mas atenção, vamos lá, gente. É preciso checar todas as regras do condomínio pra onde você tá indo. Ah, vou alugar um apartamento na praia. Peraí, o que pode, o que não pode? Pra você não ter uma confusão quando chegar lá. A orientação é ler com cuidado o contrato sobre o que é permitido ou não fazer. As praias estão cada vez mais lotadas. A movuca na areia só cresce. E aumenta também a preocupação nos condomínios. Como evitar aglomeração numa época com tanto entre-sai de turistas que alugam apartamentos por temporada? Já dá pra imaginar. Os conflitos desse tipo começaram. Ao chegarem, eles não têm esse conhecimento prévio e na hora de fazer a alocação do imóvel, mesmo que pra temporada, a piscina, a sauna e a academia agrega valor na alocação. Mas ao chegar e ele não poder utilizar, gera um atrito entre morador, condomínio e inquilino. Isso sem contar no movimento de visitas com férias e festas de fim de ano. Pode haver restrições? O síndico, ele não pode proibir a entrada de visitantes. O que ele pode fazer é criar normas e procedimentos para que aqueles que irão adentrar sejam identificados e aí sim autorizados. Proibir o aluguel por temporada também não pode. Mas quem entra passa a seguir as regras que estão no estatuto do condomínio. O Francisco tem três apartamentos em Praia Grande e Litoral Paulista. A primeira preocupação dele é com a quantidade de pessoas que podem ocupar o imóvel. Neste, por exemplo, são seis pessoas e ele não permite que passe disso. Não é lei. É bom senso do dono. Em um dos condomínios onde o Francisco tem apartamento para alugar, as áreas de lazer são de uso exclusivo dos moradores. A regra já existia antes da pandemia, mas ela teve que ser reforçada para quem aluga por temporada, para evitar confusões. Mesmo assim, às vezes elas acontecem. Mesmo para quem mora aqui, piscina, academia, sauna e até sala de jogos tem limite no número de pessoas que podem usar por vez. O salão de festas está interditado ainda. O problema é quem chega para passar só uns dias. Tem alguns que tentam utilizar, tem alguns que traz até bolinha, igual ping-pong mesmo, mas aí a portaria e eu orienta que não pode utilizar. Reclamam, porque falam que alugaram e não tem direito a usufruir da área de lazer. Só que isso está já previsto nos contratos de aluguéis. Para os condomínios que permitem inquilinos temporários nas áreas de lazer, não tem muito segredo. Eles têm que seguir as regras de segurança contra o coronavírus também. Tanto a imobiliária ou o proprietário, na hora de fazer a alocação, deve informar. Na hora que essas pessoas vão ser cadastradas no condomínio para ter um acesso, muito boa prática se o condomínio também fazer essa informação novamente para ter um reforço. Assim, não vai ter aquele atrito que a gente estava falando no começo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.